Olha, 25 barras da erva do capeta foram prendidas em Nova Lima, na região metropolitana da capital. Militares faziam uma blitz. Quando o motociclista fugiu de uma horda de parada, e ainda falou para os militares assim, para os PM, assim, não, estou atrasado para trabalhar, vai embora. Não parou não, cara. Lógico, né? Ia parar com esse troço aí. Vamos lá ver. As 25 barras de maconha estavam nesta caixa de papelão, amarrada na moto. Por volta das 4h30 da madrugada, os policiais militares deram ordem de parada para o motociclista que passava por esta estrada que liga as cidades de Nova Lima e Sabará, durante uma operação de rotina. Como era uma motocicleta, devido ao horário, se tornou um veículo insuspeito, que de pronto foi dado ordem de parada e o mesmo não acatou e virou para esse militar e disse que não pararia e que estava atrasado para o serviço. E logo eu já percebi na moto uma embalagem de papelão na garupa e entramos na viatura e deslocamos atrás do suspeito. Como na região há muitos quebramolas, na fuga a droga caiu no asfalto. O homem, então, abandonou a moto pouco tempo depois em uma rua sem saída, assim como o colete refletivo e também o capacete. O suspeito, de 44 anos, seguiu a pé pela mata fechada. Até o Pegasus participou da perseguição, mas o suspeito não foi localizado. Este policial se feriu durante a operação. A primeira dificuldade é o horário, eram de madrugada, tudo escuro, mata fechada, muito material que o pessoal descarta lá, inclusive até machucar os militares mesmo, mas estamos aí para isso. O suspeito, que conseguiu escapar, tem passagem pela polícia por agressão. E segundo os militares, trabalha como mototaxista em Sabará. O veículo estava regular. Os policiais foram até a casa do homem e a esposa dele reconheceu o capacete e o colete. Somente a polícia civil vai poder apontar se o homem era o dono da droga ou se estava apenas transportando a mercadoria. A hipótese de nós é vantagem econômica mesmo, né? Querer se dar bem através do tráfico, só que o crime não compensa. Como a gente cansa de falar para todo mundo, vamos trabalhar que é bem melhor do que uma hora a casa cai.